A vida é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. A vida é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, sábado da sexta semana da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade, vos digo Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voladará Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras Mas claramente vos falarei do Pai Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo o que vou pedir ao Pai por vós Pois o próprio Pai vos ama Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus Eu saí do Pai e vim ao mundo E novamente parto do mundo e vou para o Pai Palavra da Salvação Nós temos em Jesus um intercessor É a nossa ligação a Deus Jesus, verdadeiro Deus Que se fez verdadeiro homem Conhece nossa realidade Nossas angústias Nossas necessidades Sabe que precisamos de Deus E se põe como esta ligação Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome Ele vos dará Jesus estava com seus discípulos Falava com eles E ainda hoje está conosco Participa de nossa vida Está vivo e presente em nós E garante que nos ouve e nos atende Jesus nos diz que o próprio Pai Atenderá nossos pedidos Hoje conhecemos a revelação de Deus Jesus é a revelação É o rosto humano de Deus O Deus que é trino Pai, Filho e Espírito Santo Mistério das três pessoas Numa perfeita comunhão Assim, quando rezamos Ao Filho Estamos rezando também ao Pai E estamos também rezando Ao Espírito Santo Não é possível separar Deus Se conhecemos Jesus E seus ensinamentos Se aceitamos Jesus Como nosso Salvador Aceitamos Jesus Como presença de Deus Inseparável Em Jesus está no Pai E no Espírito Em Jesus conhecemos o Deus trino Pai, Filho e Espírito Santo Comunhão perfeita Se conhecemos Deus Se somos cristãos de fato Só podemos experimentar E entender este amor de Deus por nós Se vivermos o amor Se experimentamos o amor E fazemos esta experiência Quando amarmos a nossos irmãos E fazemos comunidade Fazemos comunhão Nosso amor a Deus Só se revela Na imitação de Jesus No ser comunhão Com os irmãos E com Deus É para isso Que somos chamados por Jesus Para fazer comunhão Afinal Esta é a revelação de Deus A unidade trina Eu saí do Pai E vim ao mundo De novo Deixo o mundo E vou para o Pai Jesus nos envia O Espírito Santo Que está em nós Que é Deus Junto do Pai E do Filho Assim Fazemos comunhão Com Deus Um ótimo dia Na paz do Senhor Amém A paz do Senhor Amém Ace